Música Mais de 9% da população brasileira é de fumantes Segundo dia da greve de metro aviários paulistas Dodô é absolvido e já está liberado para jogar Essas e outras notícias você assiste agora no telejornal WERJ Online Música Música Olá, bem-vindos a mais uma edição do telejornal WERJ Online E se vocês quiserem entrar em contato com a TV WERJ Mandar um e-mail com alguma crítica, uma sugestão de pauta Envie para contato arroba tvwerj.com.br E como vocês podem ver, a gente não está no nosso cenário habitual Porque o pessoal está gravando o etc lá atrás E a gente está aqui hoje na redação, né? Exatamente, se vocês querem assistir a essa edição especial do etc Que está homenageando o Ingmar Bergman e o Michelangelo Também são dois cineastas que o cinema perdeu nessa semana Vocês podem assistir aqui no vídeo embaixo Ou clicar no link do etc e assistir na tela grande É, nós estamos Vale lembrar que o etc é um programa semanal de variedade de escultura Que passa toda sexta-feira, ou seja, hoje está entrando no ar Vale a pena assistir E vamos às outras notícias do dia O preço das tarifas do metrô e da ponte Rio-Niterói Vão ficar mais caros neste sábado E a nossa repórter Luciana tem mais detalhes Luciana? A Agência Nacional de Transportes Terrestres Anunciou no último dia primeiro Que as tarifas da ponte Rio-Niterói E o bilhete unitário do metrô aumentarão O pedágio vai passar a custar R$ 3,50 A revista custava R$ 3,40 Já o bilhete vai passar a custar R$ 2,35 Que custava antes R$ 2,30 Mas somente as linhas de metrô da superfície Que liga a estação de Cirqueira Campos A Gávea Que haverá o reajuste de R$ 2,55 As demais custarão o mesmo valor Então para você que utiliza esses meios de transportes Vale ressaltar que no próximo sábado Vocês já gastarão mais para utilizar esses transportes Voltamos ao estúdio A cidade de São Paulo vive pelo segundo dia consecutivo Um caos no sistema de transportes Isso devido à greve dos metroviários Apenas a linha 1 e a linha 2 escaparam dessa greve Cerca de um milhão de pessoas estão sofrendo problemas Devido a precisar pegar ônibus, precisar pegar trem E sempre estão lotados Os metroviários reivindicam o pagamento da participação de resultados de 2007 O valor de uma folha de pagamento em meia Ou seja, cerca de R$ 4.700 e com uma entrada de R$ 1.800 O metrô já afirmou que os trabalhadores querem receber o mesmo benefício pela segunda vez no ano Problema no metrô, problema na aviação Mas dessa vez não envolve nenhum avião Apesar de ser com a TAM O piloto da TAM, Ricardo Oliveira, de 45 anos Foi morto essa manhã em Botafogo Quando seguia para o aeroporto Tom Jobim Onde realizaria um voo até São Paulo Um carro seguiu o piloto que estava em sua moto E fez disparos Ricardo desviou de alguns tiros Mas acabou sendo pego por um deles Ele caiu da moto e os assassinos fugiram A polícia, suspeita de execução Uma vez que nenhum pertence de Ricardo Foi roubado A Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo E a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro Realizaram uma pesquisa em que com 3.007 pessoas Eles chegaram à conclusão de que a população de fumantes do Brasil Equivale a 19,3% A pesquisa também afirma que 66% dos entrevistados Já tiveram experiências com cigarro Ou seja, ou uma experiência única Ou então já tiveram hábito Mas que não tinham mais quando a entrevista foi feita ano passado O que a entrevista mostra também O que a pesquisa também mostra É que quando o assunto é fumar em shopping Em colégios, restaurantes ou café Até as pessoas que fumam Também são contra a liberação de fumar nesses lugares E o Ministério da Defesa Confirmou a morte do brasileiro Rodrigo da Costa Klein De 21 anos no Haiti Ele tropeçou em fio de alta tensão E morreu elotroputado por volta das 19 horas Desta quinta-feira Da última quinta-feira, perdão O soldado era do 4º Regimento De cavalaria blindado no país No qual o Brasil mantém mais de mil habitantes Por parte da missão de paz da ONU lá no Haiti Atualmente, o Haiti conta com a força formada Por tropas de diversos países Sendo o Brasil o país com o maior número de militares E que vem liderando a missão Desde seu primeiro mandato em 2004 E a torcida vodafoguense pode esperar aliviada agora Por uma grande novidade O jogador alvinegro Dodô foi absolvido Paulo Gonçalves tem mais informações sobre Dodô Sobre o time Novidade para a torcida botafoguense Dodô foi absolvido E não mais terá que pagar sua pena de 120 dias Como era previsto Até mesmo pela defesa do atacante Que esperava que ele pagasse 60 dias sem jogar futebol 60 dias com trabalhos comunitários Outra novidade é o Engenhão Que talvez vai ficar disponível O jogador disponível ao clube E depois os jogos para Panamericanos E mais uma Do lateral esquerdo Gatisson deverá se apresentar ao clube Paulo Gonçalves para o telejornal Pois é Pedro O Dodô foi absolvido É verdade Eu acho que o Dodô não tinha intenção de ser pego por um golpe Na verdade Eu acho que o jogador brasileiro tem que ficar consciente De que o doping Ninguém está alheio a ele Mas então acho que não foi de propósito Eu concordo com a absolvição Mas eu acho que quem vai gostar mesmo É a torcida Alvinegra Que já contava com o Dodô e André Lima O André Lima fez seu papel E agora com o Dodô de volta Essa é a bela dupla de ataque Exatamente E vocês podem assistir tudo Sobre o que aconteceu No futebol Nos esportes em geral Nessa semana No programa TV West Sports É só clicar aqui No vídeo embaixo E assistir Se divertir O Pedro está lá Tem o Fábio Que vocês também gostam Eu já assisti a esse programa Está muito legal Vale a pena assistir E se vocês quiserem entrar no nosso blog Que também tem esporte Tem lazer Cultura Tem sobre filmes Que o Guilherme fez Inclusive A crítica do Todo Poderoso É só acessar www.blog.tv.org .blogspot.com E essa edição especial Do telejornal West Online Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Te aguardamos Numa próxima conexão Até lá Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti